E vamos para mais um vídeo aí pessoal Fura o pneu de carro, o carro caiu dentro do buraco E vai, e é lascado, e é pedrada Mas deixa a fé pessoal, o indigante é isso aí, vamos lá E vamos lá E aí galera que curte o Indigante, sou o WS Tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Indigante WSRN, o Indigante aqui da cidade de Natal A capital do Rio Grande do Norte Hoje galera, tô trazendo mais um vídeo aí da série de vídeos de Indigante Indigante pelo Brasil na estrada com WS A viagem que eu e o Juliand fez pra Brasília e Goiás Pra trazer conteúdos aí de Indigante muito top pra vocês Nos vídeos anteriores a gente visitou aí o criatório Vila dos Gigantes Do nosso amigo Winter Depois a gente foi no criatório do nosso amigo Elton, no criatório Indigante WI E se vocês não assistiram no final do vídeo vai aparecer uma telazinha aqui Indicando os vídeos anteriores, tá bom? Pra vocês darem uma passada lá e poder assistir E no vídeo de hoje galera, eu vou contar aqui mais ou menos O sufoco que o Juliand passou em busca de trazer conteúdo pra vocês Então se você ainda não se inscreveu no canal Já é o terceiro, quarto, quinto vídeo que assiste e ainda não se inscreveu Galera, se inscreve, ativa o sininho de notificação Deixa o seu like pro YouTube entender que você gostou desse vídeo E desse tipo de conteúdo Pra sempre que eu colocar um vídeo novo no canal O YouTube enviar os vídeos pra vocês O YouTube vai te notificar E aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal Indigigante WSRN Tá bom galera? E deixa o like que fortalece demais o canal Se você gosta do canal, a forma que você tem de ajudar É deixando o like, é se inscrevendo pra não perder os próximos vídeos E também comentando aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Então pra começar aqui a história dessa resenha Desse vídeo de hoje A gente saiu lá do... A gente saiu da casa do Elton, né? A gente tinha filmado lá no criatório dele E o Elton foi deixar a gente na rodoviária Pra gente poder pegar um ônibus pra Anápolis E quando a gente chegou lá, galera O ônibus ia demorar a sair Então a gente pegou um carro de lotação E esse senhorzinho lá Que tava fazendo lotação Ele já tava com uma passageira Que tava vindo de Alagoas E tava indo pra Goiânia Ela era dançarina de boate Era uma dançarina de boate A gente tava indo pra uma casa de uma amiga E essa amiga não tava querendo atender ela Não tava querendo receber, né? Elas combinaram depois A outra amiga lá Não quis mais receber Então ela tava entrando em contato com o WhatsApp E a amiga não respondia E isso a gente já no carro Seguindo viagem pra Anápolis Quando o pessoal de Anápolis precisou desmarcar Ali comigo e com o Jurandia A gente já tava no meio do caminho Então a gente decidiu seguir viagem pra Goiânia também Pra onde tava indo lá A menina lá A dançarina Inclusive no caminho, galera O senhorzinho já tava até falando pra ela Se a sua amiga não passar o local correto Não tem problema Você fica lá em casa Começou a jogar um papo lá na dançarina A gente parou numa cidadezinha Que vocês vão ver agora Ele parou lá pra comprar um lanchezinho pra ela Que ela tava com fome Uma água que ela tava com sede Aí o Jurandia aproveitou também pra comprar uma água lá Pra poder seguir viagem E vocês vão ver aí como é que foi Galerinha, a gente fez uma parada agora aqui em Abadiana Goiá já aqui, né, Jurandia? É, sim A cidade de João de Deus Não sei se vocês conhecem aí o João de Deus, né? É o... Temos que andou aí recentemente de... É... Abuso de... Foi, tá? Que seguiam lá Isso A gente deu uma parada aqui pra comprar uma água E já já a gente segue viagem pra Anápolis, né? Anápolis Tá bom, vão acompanhando aí Valeu Tá muito bem Olha aquela estrutura ali, galera Parece casa de brinquedo Tonto É, e assim, galera Foi muito, muito, muito hilário E a sorte que o Jurandia, como eu, assim É difícil a gente se estressar com essa situação A gente tava achando era graça lá E quando a gente chegou, é... Mais ou menos na região onde ela queria ficar É... Como a menina não respondia O... Um amigo dela lá, que também tava por lá Disse que ele podia... Ela podia ir E descer numa boate lá que ele ia trabalhar Só que... Ele não conseguia... É... Passar o local de forma correta E aí ficou aquela confusão O senhorzinho acabou aí se estressando E o senhorzinho ficou chateado Porque ele rodava pra um lado, rodava pro outro Não achava onde é que tava o amigo da... Da mulher lá Até que ele na... O senhorzinho lá na hora Perturbado foi entrar numa rua, galera Entrou dentro de um buraco E o pneu arrancou fora Aí o Jurandir foi... O Jurandir foi tentar lá ajudar o senhorzinho Nunca tinha visto aquele macaco na vida Aquele... Um tipo de macaco que tinha lá Ele não sabia mexer E vocês vão ver aí como é que foi a resenha E aí 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 Isso lá, tá vendo o pessoal aí? Ó Isso aqui não é fácil gravar pra vocês Vocês tem que ajudar a gente É Foz de série Foz de série Se é uma série, foz de série Olha aí Tá passando o que que tu falou? Ele passou aqui batendo no buraco aqui ó Não pode ser uma coisa dessa Não é que se você não vai deixar de dar Dá like isso aí Deixa o like Olha aí Olha que ele vai ficar sem Meu Deus Já gastou mais de dois milagres Tá passando Eu já gastou muito chique também Meu Deus Ateu E aí Foi isso galera A gente passou por essa situação É... Tudo isso pra trazer um conteúdo bacana pra vocês Espero que vocês reconheçam galera Ajuda aí a gente Entrando no canal de Jurandir Se inscreve Assiste os vídeos lá Que tem vídeo do... Dessa viagem também Lá no canal de Jurandir É... Se inscreve no canal aqui também galera Eu sempre vou começar a lembrar vocês Porque às vezes acontece comigo Eu tô... Às vezes eu tô assistindo vídeos aí Bem legal de algum canal E às vezes eu deixo pra gente se inscrever no final E acaba escrevendo E acaba esquecendo Então se inscreve também aí E é isso galera Assim que a gente saiu Passou por toda essa situação A gente foi... É... A ver as aves do nosso amigo Murilo Vocês vão ver aí Um pouquinho de quando a gente chegou lá E no próximo vídeo A gente vai... Vou trazer aqui o vídeo completo Mostrando as aves do Murilão Tá bom galera? É... Aves muito top Vocês vão ver aí E um bate-papo muito top também Com o Murilo que falou coisas assim Muito bacanas sobre o Indigigante Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi mais um vídeo aqui do canal Indigigante WSRN O Indigigante aqui da cidade de Natal Capital do Rio Grande do Norte Valeu! Um abraço! E até o próximo vídeo! Galera! Se você quiser comprar uma chocadeira da Shockmaster De 120 ovos Ou 70 ovos Por um preço muito em conta Assim também como pinteiros da Shockmaster Uma bateria de codornos também da Shockmaster Tudo isso com frete grátis pra todo o Brasil No primeiro link na descrição desse vídeo A gente explica como você pode adquirir Um abraço! 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 Um abraço!